CPI da Previdência já pode ser instalada. Condenados por prostituição infantil podem ficar inelegíveis. E a nova lei de migração. Veja os destaques da semana no Senado. Olá, pessoal. O presidente do Senado, Eunice Oliveira, anunciou em plenário os integrantes da CPI da Previdência, após a indicação dos partidos. A comissão agora já pode ser instalada. Quer saber detalhes sobre esse assunto? Clique no card aqui em cima. O Senado aprovou o projeto que torna inelegível o réu condenado em segunda instância por envolvimento com prostituição infantil. A proposta ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. E a nova lei de migração, que define direitos e deveres do migrante no Brasil, foi aprovada no plenário. A proposta regula a entrada e a permanência de estrangeiros e estabelece normas de proteção ao brasileiro no exterior. O projeto segue para a sanção presidencial. Quer ficar por dentro do que acontece aqui no Senado? Se inscreva no nosso canal no YouTube. Até a próxima!